Beleza galera no YouTube, eu aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim trazer notícias pro nosso antigo canal, se vocês não lembram aí, Rackets, o ERAGAMES Vai ser o fim desse canal, desse aqui não, desse aqui não, não, não Não vai ser o fim do Bernard Zorigames, tá, só pra avisar, só pra avisar, não, Rackets, zoeira, games Vai ser o fim, acabou, não tá tão certo, acabou E nós teremos um novo canal, que vai ser, ele vai ser pra você ver animes, tipo Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho Essas coisas, você deixa aí nos comentários se você quer esse canal ou não Bora 10 likes pra, se eu bater 10 likes eu crio um novo canal pra botar animes, assim, pra vocês verem Tipo Naruto, Dragon Ball, Yu Hakusho, vários animes completos em português Então, esse foi o aviso, valeu, falou e tchau